E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Até coloquei para gravar aqui, até coloquei para gravar aqui, ó, ó, foi eu colocar para gravar vem um item rosa. Foi eu colocar para gravar vem um item rosa, vai vir a faca, vai vir a Butterfly, Butterfly Emerald. Por favor, Gaben. Vamos no modo rápido? Ó, vou entrar no modo rápido? Ó, pronto, agora vai vir a faca. Please, Gaben, please, please, Gaben, please. Butterfly Emerald, Butterfly Emerald. Ah, faca! Chama, clã! 825, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Faquinha, Float 015. Float 015, aí, ó, coisa boa. Caralho, do nada eu pum, faca na tela, chama. Pode. Eu falei que ia vir faca, né, velho? Não veio a Butterfly Emerald, mas a faca veio. A faca veio. Não veio a Butterfly. Mas tá bom, tá bom demais. Cuspizinha. Ok, ok. Quantas caixas você abriu? 20. Em 20 caixas. Exatamente na vigésima veio. Eu vou abrir no total 50. Vamos ver se vem mais uma. Vamos ver se vem mais uma. Porra, duas facas vai ser difícil, mas já tá legal, né, velho? Tá legal. É, Factory New Stat Track, humilde. Não, só isso, só isso. Não tô pedindo muito. Vamos 3 no modo rápido, ó. Tei. Tei. E tei. Tá, não veio. Eu não quero ser guloso, não. Só quero uma Butterfly Emerald. Agora, Gabe, hein, ó. Butterfly Emerald Boy. Tá. Tem mais 12 caixas, velho. Vamos fazer o seguinte. Se vier a faca, eu vou sortear pra vocês. Lembrando que eu já sorteio pra vocês faca todos os dias. Aí você vai falar, pô, o Saulinho deve sortear uma navaja por dia. Não é desmerecendo a navaja, não, tá? Mas é só faca nesse nível aqui, assim, ó. Só faca nessa pegada, ó. Todo santo dia. Todo santo dia. Uma dessa. É, no final do vídeo aí eu explico pra vocês como que a gente tá fazendo esses sorteios. Todos os dias. Vou explicar pra vocês no final do vídeo, mas vamos terminar de abrir essas caixas. Ainda tem 10. Com mais uma. Vamos querer, vamos querer. Vamos, 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 vamos. Pior que essas últimas foi tudo abalante, hein. Ah, vou abrir essas três de modo rápido. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, não compensou, né, velho? A true da true é que não compensou. A gente vendeu uma luva de 1.400 pelo valor de encomenda, 1.200. Pegamos 1.200, a taxa da Steam abaixou pra mil e pouco. Tipo, veio uma faca de 800. 850. É, tá bom, velho. Podia ter sido pior. A gente conhece como que o Gaben é. O Gaben, às vezes, é duro. Vê aí. Ah, não. Vê aí. Não. Vê aí. Porra, não veio nenhuma M4, porra. Então, guys, ó. Ainda tem um dinheirinho aqui. Ainda tem um dinheirinho aqui. Dá pra gente abrir mais algumas. É, dá pra abrir mais umas 5, 6 caixas. Vamos abrir 5. Aí o que sobrar, a gente deixa guardar, hein. Bora. Vem, faquinha, por favor. Vem, faquinha, por favor. Vem, faquinha, por favor. Só mais uma, Gabenzinho. Pra ficar na história. Duas facas no mesmo vídeo. A gente deu a sorte de ganhar a faca. Podia ter vindo muitas facas. E acabou que veio uma que não compensou. Dá pra abrir duas caixas dessas. Vai que paga esse M4 de 5 mil pra nós. Vem, M4. Vem, M4. Pior que esse R8 nem feio é, né. Tipo, ele até que é bonitinho. Ele tem seu charme. Só que, pô, é da raridade branca, mané. Bom, eu ia falar pra vocês sobre as skins que eu sorteio todos os dias, né. Todo dia. Olha só como é que é. Hoje a gente tá sorteando uma M9 Scorch Red Float 0.21. Também estamos sorteando hoje essa Bowie Lory. Ontem sorteamos uma Falcon Marble Fade. Antes de ontem, uma Flip Autotrônica e uma Huntsman Autotrônica. Antes disso, Talon Ultraviolet. Três facas e uma luva. Então, todo dia eu faço esse sorteio. Como faz pra participar? Basta entrar no csgo.net. Depositar utilizando o cupom SONHO. Depositou usando o cupom SONHO, ganha 40% de bônus no depósito e participa do sorteio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Sorteio mensal este que conta com uma K-Fire Serpent e uma Glock Emerald de mais 10 facas Gama Doppler. Chegando no valor de R$ 65 mil. Então, você participa do diário, do dia que você depositar e do mensal. Aqui na Valve, conseguimos ganhar essa Huntsman Prehand. Vale R$ 800 e eu vou sortear pra vocês desse jeito essa faca aqui também. Ah, Saulinho, você tá muito desanimado, não sei o que, não sei o que lá. É que já são 7 horas da manhã e eu tô aí live ainda. Twitch.tv barra Saul, live todos os dias, vem pra live. Tamo junto, deixa o like, comenta, se inscreve no canal. É nóis! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.